Fala pessoal, vamos lá, um unboxing da espiliteira galvanizada que eu comprei e uns testes que eu vou fazer um comparativo com essa aqui que foi feita nos vídeos anteriores aí com latinha de JSB. Vou fazer um teste de comparação entre um e outro, usando a mesma quantidade de etanol para fervura de meio litro de água e teste de também durabilidade de chama. Essa espiliteira que eu fiz com a lata de chumbo, eu fiz uma modificação simples nela, que esse orifício do meio aqui, eu aumentei um pouquinho o diâmetro. Aumentei um pouquinho o diâmetro do meio e eu notei que ela ficou um pouquinho mais potente, tá bom? Então vamos lá, vou fazer um unboxing aqui rapidinho. Acabei de pegar no correio, já demorou um pouco para chegar, mas veio. Eu comprei no Mercado Livre e foi o único anúncio que eu vi que essa espiliteira era galvanizada. As outras eram pintadas, o que me chamou atenção com a galvanização. Não sei de que marca que ela é, mas ela é muito semelhante com a espiliteira da... Eu esqueci o nome, depois eu coloco na edição do vídeo aí, qual o nome da marca da outra. Ela veio sem caixa nenhuma, mas tem um acabamento muito bom. Ela é toda galvanizada, isso é muito legal, né? O tamanho dela. Comparando com a minha HomeMed aqui. Vou colocar uma do lado da outra. Obviamente que essa aqui deve ser bem melhor, inclusive o apoio da panela. Mas também é um acessório bem maior. Vou colocar aqui o apagador e a gente vai fazer um comparativo esta com essa em funcionamento simultâneo. Não, simultâneo não, não tenho como fazer, porque eu vou usar a mesma panela, a mesma panela, a mesma quantidade de etanol e a mesma quantidade de água. Primeiro eu faço o teste nessa e depois eu faço nessa aqui a seguir. Vamos lá. Bom, vamos lá. Aqui tem um meio litro de água, medido certinho. Eu estou fazendo esse teste aqui no meu terraço, aqui tem um pouco de vento, né? Eu acho bacana. Dá pra simular um ambiente externo aí. Então está um meio litro de água aqui. Aqui está o etanol. Eu já medi 50... Eu vou colocar 50 ml de etanol aqui, ok? E eu vi que até aqui dá 50 ml. Fiz a medida no medidor. Então vamos lá. 50 ml de etanol. Aqui tem 50 ml. Vamos afastar bem aqui o álcool. Pegar o fósforo aqui que cai no chão. Vamos botar fogo aqui. Talvez na filmagem não apareça a chama porque é muito clarinha, né? A queima do álcool. Já acendeu. Vamos ver se dá pra você. Espera alguns segundos pra poder dar uma queima na espiniteira. Pegar o fósforo aqui inteira. Vou pegar o fósforo aqui aqui. Vamos pegar o fósforo aqui. Vamos colocar a panela. Vai no início. Vocês podem ver aí. Não sei se na filmagem dá pra notar, mas... Já está pegando fogo. 10 segundos. Daqui a pouco eu vou dar um corte no vídeo e esperar quando tiver mais ou menos uns 5 minutos eu volto a filmar. Pra ver como é que vai estar a água. Bom, pessoal. Aqui com 10 minutos. A cama está bastante intensa. Tá? E a água já entrando no processo de fervura lá, ó. Toda a bolinha. Bastante fumaça. Tá? E o pano tem umas rajadas de vento. No momento agora não está tendo. Mas, mesmo assim, o fogo não apaga. Bem interessante. E aí, tá no processo de fervura. Aqui já dá pra lanchar, dá pra lanchar. Dá pra lanchar. Dá pra lanchar. Mais ou menos 10 minutos. Aí agora eu vou fazer o teste aí. De quanto tempo esses 50mm de álcool de etanol vai durar aqui. Tá bom? Vamos deixar a água lá. Bom, pessoal. Passaram esses 17 minutos. A chama... Não está aí. Parece que está... O ponto de apagar. Está bem praquente. A água está bem quente. Tem chama, mas parece que... Logo, logo, acho que acaba. Tem hora que aumenta, tem hora que abaixa. O legal é que eu estou testando em um ambiente totalmente aberto. Com vento. Isso influencia bastante. Mas... Eu não vou ficar filmando até apagar. Senão o vídeo fica muito longo. Então... Vou parar a filmagem. E em seguida na edição eu volto a filmar assim que eu ver que apagou pro completo. Aí, pessoal. Quase 19 minutos. E ela acabou de apagar. O interessante é que ela faz um som. Pena que eu não consegui gravar. Quando termina a última gota de álcool. Ela faz um somzinho. Um barulho meio diferenciado. E apaga de vez. A água está bem quente. A... Tem 50 ml de álcool. Lembrando que ela vai até 150 ml. Vai o triple. Mas com um terço da quantidade de etanol. Ela teve uma autonomia de quase 19 minutos aí. Bom, vamos lá. Agora eu vou testar essa aqui. Nas mesmas condições. Minha reto de água. Já esfriei a panela. Vou deixar aqui. Vou colocar essa latinha aqui. O outro lado. Só para uma questão de segurança. Se eu filmar bem. E dar mais contacto. Com a outra mesmo. Que nos pezinhos. Um pouco longe. Aqui é uma beleza. Um pouco enfriado. Vou deixar um pouquinho de espelho aqui. Essa lá. E a gente está aqui. E a gente está aqui. E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Está bem clarinho. Até eu estou aqui. Não consigo notar. Vamos colocar a panela. Dei start aqui. Vamos esperar os 5 minutos. Bom pessoal. Está dando aqui os seus 5 minutos. Tem bastante vento. A chama aqui está bem intensa. Essa espiriteira que eu fiz. Ela demorou um pouco para aparecer a chama. Mais ou menos quase que eu não criei. Mais ou menos para a chama aparecer. Tem bastante vento. E a água já está soltando a fumacinha. Não sei se dá para ver na filmagem. Vamos aguardar. Bom pessoal. Com 9 minutos e meio. Já está entrando em processo de fervura ali. Muitas bolinhas de água e embolição. A chama está bem intensa. Bem bacana. 9 minutos e meio. Aqui já dá para colocar o miojo dentro. Fazer um chá. Fazer um café também como o outro. E vamos aguardar aí agora a autonomia de tempo de chama com esses 50 ml. O legal da minha é que eu consigo olhar e ver o nível de etanol que tem lá ainda. Pelo que eu estou vendo parece que já foi metade dele. Mas vamos aguardar aí agora a autonomia. De quanto tempo fica aceso aí com esses 50 ml de etanol. Beleza? 10 minutinhos aí. Já está perdendo a água. Bom pessoal. Já se passaram mais de 19 minutos. Da outra espiriteira. A chama continua aqui. Água obviamente bem quente. E teve alguns momentos que eu não estava gravando. Teve rajadas de vento. Não apagou. Aqui sempre tem uma brisa de vento. Às vezes umas rajadas. E ainda continua a chama intensa lá. Dá para ver lá no fundo. Talvez na filmagem. Não sei se vai dar para ver. Mas ainda tem metanol. E vamos ver aí agora a autonomia dela. Já vimos que ela ultrapassou a autonomia dessa aqui. Em termos de tempo de chama. Em termos de fervura da água. Foi praticamente a mesma coisa. Bom pessoal. 26 minutos. Acabou de apagar. Acabou de terminar o restinho do etanol que tinha aqui. Água bem quente. Fumaçando. E é isso aí. Bom. Está aí o comparativo entre as duas espiriteiras. Uma industrializada. E uma off-match. Bom. A diferença entre uma e outra. Obviamente. O que a gente bem nota é o tamanho. Isso aqui é bem menor. Ela desmonta toda. E dá para guardar dentro. Uma. Outra diferença aqui. Vem na autonomia. De alguns minutos a mais. De uns 7 minutos a mais de autonomia para essa. Com essa aqui. Isso nas condições que eu testei. Que é totalmente um ambiente aberto. Com vento. E apenas 50 ml de álcool. Lembrando que essa aqui vai até 150 ml. Segundo o fabricante. E a minha até uns 120 ml. 110 ml mais ou menos. De álcool. Senão depois transborda. Na minha opinião. Ambas são muito boas. Acredito que se for para levar para o meio do mato. Não quiser levar muita tranqueira. Essa aqui leva vantagem. Mas em casa eu usaria esta aqui. Que é mais seguro. Tem um melhor apoio. Até acredito que se isso aqui fosse um pouco mais baixo. Acho que melhoraria aí a eficiência dela. Talvez ou não. Que na minha é um pouco mais baixo. O bocal aqui do meio. De ambas. Está bem. Está semelhante. Mas o sistema é totalmente diferente. Então fica aí o vídeo. Quem quiser uma espiriteira dessa aqui. Eu achei ela muito boa. Se achar o galvonizado. Ela é melhor do que a pintada. Que a pintada aí. Tem relatos de pessoal. Que a tinta quando esquenta muito. Quando ela está nova. Ela dá umas explosões. E essa aqui não tive problema nenhum. Tá bom? Valeu. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 O que é o que é o que é?